Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixem seu like, compartilhem o vídeo, pessoal, e também se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. Uma triste notícia, pessoal, infelizmente, a morte do pessoal do casal foi confirmada, a gente trazendo muita comoção aí, gente, por parte do público. Segundo informações dos sites de um da Rede Globo, a polícia civil, pessoal, concluiu aí, gente, que o casal, que infelizmente acabou falecendo em um chalé em Monte Verde, isto mesmo. Então, pessoal, as autoridades de Minas Gerais concluíram nesta última sexta-feira o inquérito policial sobre a morte do casal hospedado no distrito Monte Verde, município de Camanducaia, em Minas Gerais, no sul de Minas. De acordo, gente, com laudos periciais, a toxicológica, a causa da morte foi intoxicação por monoácidos de carbono devido ao uso inadequado de lareira em ambiente fechado, pessoal. Isso mesmo. De acordo com os laudos, então, pessoal, periciais, os óbitos tiveram como causa aí a intoxicação por meio desses monóxidos de carbono devido ao uso inadequado de lareira em ambiente fechado. A notícia, né, pessoal, preocupou muito os fãs, principalmente os familiares e, gente, deles, pessoal, que infelizmente acabou falecendo. E vamos agora a outra notícia, pessoal. Depois da morte, né, gente, do casal famoso em ponto turístico, apresentado febre e manchas pelo corpo, a Vigilância de Epidemiológica de Jundiaí, Jundiaí, na verdade, me desculpe, investiga aí, né, gente, os óbitos de... Indica suspeitas, pessoal. Após, né, gente, a morte do famoso automobilístico, né, o autofamoso, né, gente, com o piloto famoso e a namorada morrerem na última semana após apresentarem subitamente febre, dores e manchas vermelhas no corpo, pessoal, isto mesmo. E assim que sugere mais informações sobre este caso, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.